Oi, oi gente, tudo bom? Como já entramos no melhor mês do ano, que é outubro, isso significa que hoje eu trouxe um tutorial de Halloween pra vocês. Eu não queria fazer nada muito óbvio, nada do que as outras pessoas estão fazendo, então eu dei uma olhadinha no Pinterest e eu achei essa foto aqui. Só que a pessoa que postou essa foto não é a dona da maquiagem, então eu pesquisei bastante pra saber quem era a criadora, né, pra poder vir aqui contar pra vocês. E até que eu achei um vídeo de uma menina tentando reproduzir essa mesma maquiagem e nesse vídeo ela fala quem é. Então esse é o Instagram dela, só que não tem a foto aqui, ó, ela tem pouquíssimas fotos. Ó, acabou, tá vendo? Mas é o que tudo indica ela, então eu acho bem importante vir aqui contar pra vocês em quem que eu tô me inspirando e é isso. Como eu fiz na maquiagem anterior, eu vou ter que esconder uma das sobrancelhas, que vai ser essa aqui de novo. E no vídeo anterior eu não mostrei o processo, porque como eu disse, eu nunca tinha feito, eu me atrapalhei toda, demorei um tempão e teve gente pedindo pra eu mostrar. Então eu vou mostrar como que eu faço, mas assim, gente, eu vou ter que cortar bastante, porque é um processo que demora, tem que esperar secar a cola, aliás, eu uso cola em bastão mesmo. Eu vou dar um zoom aqui e com a pele limpa eu vou passando a cola em cima da sobrancelha, de qualquer jeito mesmo. Pode ser assim ao contrário, de preferência, né, porque aí vai bastante cola. Bem bruta mesmo, tá? Por que tanta violência? Aí eu pego essas escovinhas de sobrancelha e escovo pra cima. Meu Deus do céu! Tá linda, linda! Que linda! Aí agora eu passo mais cola pra cima. Aí eu venho com o dedo nas bordinhas, o dedo levemente umedecido, tá? E eu vou meio que esfumando essa cola. Agora o que eu vou fazer é esperar secar e passar mais cola nessa direção. Agora eu tô fazendo essa segunda camada de cola e eu pressiono bem porque essa sobrancelha ela tem que ficar super grudada na pele pra conseguir disfarçar, né? Pra conseguir sumir com ela na maquiagem. Aí eu volto com o dedo molhado pra esfumar essa cola toda. Como é a base de água, né? Ela vai sumindo. Bom, eu vou fazendo isso e já volto, tá? A segunda camada que eu fiz de cola já tá seca e agora eu vou pra terceira camada, tá? A minha sobrancelha ela é bem fina então eu não vejo necessidade de muita cola, sabe? Também é legal vir com a espátula pressionando a sobrancelha desse jeito. Agora essa foi a minha última camada de cola e eu vou com os dedos molhados esfumando isso tudo em volta, né? Sem mexer na sobrancelha e eu vou fazer isso na pia, tá? Porque a minha mão já tá grudenta de tanta cola. Olha pra câmera olha pra câmera olha que eu achei lá no banheiro ai meu Deus gente, malinha então depois de três camadas de cola a sobrancelha fica desse jeito e agora é a hora de selar isso tudo ó o safado meando eu não deixo ele entrar porque ele derruba tudo aqui no meu quarto tá? as vezes a gente deixa entrar um pouquinho né? só pra fazer a vontade aqui eu não esfumei muito bem tá vendo? ficou meio marcado agora eu vou varrer todo esse pó que já tá caindo tudo aqui na minha roupa eu vou varrer pra fora socorro bom, então por enquanto fica desse jeito a sobrancelha tá bem sequinha gente, no outro vídeo eu falei pra vocês darem uma pesquisadinha em tutoriais porque eu não sou nenhuma experta nisso tipo, é a segunda vez que eu tô fazendo então é melhor vocês darem uma pesquisadinha também, tá? então agora é a hora de vir com a base eu gosto de misturar a Estudio Fix com a base do Paz o para Feminices essa é a misturinha vou colocar um pouco aqui na testa e vir com os dedos mesmo dando umas batidinhas em cima, tá? o medo de dar ruim nessa hora é grande aí eu só vou dando batidinhas ao redor e eu deixo a base bem concentrada ali na sobrancelha mesmo pra cobrir e ao redor eu vou dando essas batidinhas e o resto da pele eu vou aplicando com a esponjinha mesmo então eu vou terminar de aplicar aqui a minha base e eu já volto pra falar com vocês peraí ó, então só com a base ficou desse jeito ficou um pouquinho manchado da outra vez ficou melhor mas eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz outra vez então, sei lá depende do dia né então o que eu vou fazer é pegar um pouco desse corretivo e ir aplicando em cima dessa sobrancelha e é aquele negócio que eu falei, né eu não sou profissional gente é a segunda vez que eu tô fazendo então se não ficar bom perdão a gente vai tentar disfarçar isso não pode ficar mexendo muito porque isso aqui acontece tá vendo? então agora eu vou selar minha pele eu vou terminar a pele vou fazer esse olho não é nada demais eu vou fazer um gatinho aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando cinco maneiras diferentes de como fazer um olho de gatinho tá? vou deixar aqui em cima ou aqui e aí eu volto pra fazer esse olho Halloween pra vocês pra tentar pelo menos, né que eu não sei se eu vou conseguir mas vamos lá já avisei que vai dar merda isso então eu voltei com a pele feita e com o olho feito também a única coisa que eu não fiz foi passar iluminador desse lado porque na hora de desenhar as perninhas da aranha pode ser que misture com o iluminador e não fique tão legal então eu não passei então eu vou começar aplicando esse cajal preto ai ele é meio sequinho não acho que não vai dar certo ele tenta pegar um mais cremosinho o mais fácil de pintar a pálpebra toda tá? esse é mais cremoso tá? eu tô usando esse daqui que é da Ruby Rose e eu vou colocando na pálpebra inteira esse daqui é muito mais macio né? então é muito mais fácil de fazer isso mas aquele cajal também dava se esquentasse um pouquinho a ponta dele sabe? gente eu acho que eu tô pra fazer uma resenha desse lápis porque quem me conhece sabe que eu não me dou muito bem com a Ruby Rose mas esse lápis eu acho que eu preciso falar dele pra vocês ó eu tô fazendo a pálpebra toda e eu tô subindo um pouquinho também, tá? aí eu vou vir com esse pincel tentando dar uma esfumadinha nas bordas e eu vou subindo um pouco mais conforme eu for subindo eu vou tirando a pressão do pincel pra dar aquele efeito bem esfumado quer dizer eu tô tentando né? vamos ver então pra fazer uma transição desse preto pra pele eu vou usar esse tom aqui de contorno tá? da Vult esse contorno ele vai servir mais pra ser tipo uma sombra da aranha sabe? aí conforme eu vou subindo a mão eu vou tirando um pouco a pressão do pincel como sempre né? e agora eu vou vir com uma sombra preta mate selando todo esse lápis ah gente antes disso é bom fazer uma caminha de pó aqui embaixo tá? e aí eu continuo com a sombra preta selando tudo isso agora eu volto com o pincel sem pegar mais sombra e eu esfumo de novo essa borda em alguns lugares eu acho que não esfuma tão bem por causa da sobrancelha eu acho não sei agora é varrer esse pó todo pra gente começar a fazer essa aranha bom eu não vi essa maquiagem de olho aberto né? não sei direito como que ela fez a parte de baixo mas eu acho que tem um pouco de esfumado preto sim mas eu vou focar primeiro na parte de cima tá? e aí depois eu faço o resto então pra começar a desenhar as patas da aranha eu vou usar um delineador em gel e um pincel de de degeneado bem fininho essa parte meio que não tem segredo é só você ir desenhando as perninhas a primeira ficou assim meio cagada tá vendo? eu vou ver se eu arrumo com um corretivo aqui meio que eu já fiz isso bem esfumado assim tá? mas eu voltei com esse pincel pra dar aquela impressão de que a patinha tá saindo daqui mesmo né? e chegou a parte de fazer a sombra aí que eu tô um pouquinho preocupada a sombra ela começa mais forte né? aqui aí eu meio que dou uma esfumada bem de leve e o medo hein? de cagar tudo aí eu venho com um pincel chanfrado ai eu acho que é mais fácil tá gente? com um pincelzinho chanfrado e a mesma sombra preta que eu tava usando pra fazer essa sombra gente do céu isso aqui é difícil não é fácil fazer isso não meu Deus talvez eu tenha feito muito perto a sombra talvez talvez eu não saiba o que eu tô fazendo talvez é verdade só vou reforçar aqui ó o final talvez talvez fique bom talvez vamos continuar né? pra fazer aqui em cima da sobrancelha é meio difícil tá? tem que tomar bastante cuidado aí aqui tá vendo? eu já vou meio que juntando com o meu olho preto e a chuva voltou tá? se tiver algum barulho vocês já sabem eu tô achando que todas as perninhas eu vou ter que vir com um corretivo e aquele pincel pra dar uma uma afinada aqui na ponta e consertar qualquer coisa torta que eu tenha feito né? faz parte vamos lá se você for destra melhor pra ter desse lado tá? como eu sou destra eu deveria ter feito do meu lado direito porque do lado esquerdo foi meio complicado então como vocês podem ver aí eu só continuei desenhando as perninhas e as sombras em alguns momentos eu troquei de desenhador eu usei aquele de de rodinha sabe? aplicador de rodinha tem resenha dele aqui no canal vou deixar linkado aqui em cima pra vocês eu peguei esse clown branco pra ir fazendo aqueles detalhes nas patinhas e eu fui fazendo meio que aleatório mesmo sabe? se vocês forem reproduzir a maquiagem é só pegar a foto inspiração e ir tentando fazer o mais próximo possível que foi o que eu fiz não ficou igual mas assim eu achei que ficou satisfatório e aí no canto interno eu escureci um pouco mais com sombra preta pra fingir que é a cabeça da aranha e com a ponta da espátula eu fiz os olhinhos dela com a mão bem leve só carimbando mesmo agora eu peguei aquele lápis preto da ruby rose que eu tinha usado na pálpebra pra fazer o esfumado embaixo e eu aproveitei pra pintar a linha d'água também em seguida eu dei aquela esfumadinha básica com o pincel e aí eu comecei a fazer o mesmo processo embaixo desenhar as patinhas as sombras e os detalhes então eu terminei isso fora da câmera mesmo porque além de eu já ter mostrado o processo não tinha mais memória na minha câmera hashtag vida real né então a maquiagem completa ficou assim não ficou igual a referência né mas eu achei que até que ficou legal vai espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e quem tiver sugestões pros próximos fala comigo lá no instagram não se esquece de deixar o like pra mim se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de ativar o sininho pro youtube te notificar quando sair vídeo novo tá um beijão e até a próxima tchau tchau tchau